Foi, foi, muito bom, nas próximas dez aulas, ou nove aulas, vocês vão ter um novo tipo de conceito que vocês vão aprender até agora. Vocês viram até agora bioquímica, aí a mitocôndria é conversada, as coisas são faladas, tudo do ponto de vista subcelular. Este curso aqui é um curso que começa com a parte subcelular, então ele começa com a água, depois ele falou dos ciclos bioquímicos que são os subcelulares, algumas coisas das mitocôndrias, outras coisas de alipídios, açúcares, aquelas coisas todas. Falando disso aí, voltaram para um conceito que era afirmar os conceitos de metabolismo. Muito bom, mas nós não somos bioquímicos. Na realidade, nós somos constituídos de elementos sólidos, macroscópicos e eu consigo olhar para as pessoas e falar que as pessoas são feias ou bonitas, porque eu vejo macroscópicamente uma coisa. Segundo, nós não somos compostos homogeneamente de uma única coisa. Nós temos braços e pernas, alguns tem cabelo, outros não. Certo? No meu caso, uns acumulam unipídios na barriga, outros não. Então, tem várias coisas que são diferentes. Quando a gente olha o ser humano, a gente vai ter que olhar essa diversidade de órgãos e funções. Então, este curso aqui, na realidade, é um curso que a gente chama de patologia geral. Por que eu vou falar de patologia geral? Eu vou falar das lesões básicas que as células, os tecidos e o seu organismo respondem. Várias vezes eu vou ir para o conteúdo subcelular. Eu vou falar, aqui acontece um distúrbio neste negócio que resulta no acúmulo de essas coisas. Certo? Mas, o conceito todo que eu vou dar agora faz parte de um organismo que é normal ou doente. Deu para entender? Não é mais uma biografia. Não é uma coisa acelular, subcelular. É uma coisa que é de um grande sistema. E eu vou começar falando de células, depois eu vou falar de vasos, depois eu vou falar de morte e vou explicar como as coisas ocorrem. E aí vocês vão ver que a bioquímica é muito importante para você estudar tudo para saber como é que funciona o mecanismo molecular. Mas existem uma série de outras coisas que são montadas para o modelo celular e tissular, eu falei tissular, para o tecido, que vocês vão ter que entender. Por que? Porque vocês vão ser profissionais de saúde pública. E ao que me conste, ou profissionais de ciências básicas, ao que me conste, vocês são parte dos biomédicos. Mas qual é a área da biomedicina? Certo? Como é que funciona esses conceitos que vocês têm que colocar no serviço? Vocês vão ter que entender como um serviço funciona. Certo? Vocês vão ter que entender até de coisas que para vocês parecerão médicas. Certo? Que é como a gente vai dar o curso. Então, hoje eu vou dar uma espécie de patologia e suas definições. Vou falar da célula viva, certo? Vou falar de alguns depósitos normais e regressivos que as coisas podem ter. Vou falar já de algumas coisas de doenças. Vou chegar e falar, olha, isso aqui ocorre em tal doença que ocorre desse jeito e tal, para lá, para lá, porque tem um mecanismo XYZ, porque tem uma coisa assim que resulta nesta alteração macroscópica. Então, um português com neurofibromatóide com uma cara desse tamanho. Para quem gosta desses feriados que eu descobri tinha. Eu tive 300 caras tentando tirar uma coisa que é um tumor desse tamanho benigno. Certo? Ou pega uma gorda enorme. Por que é gorda enorme que tem as pernas abertas? Não vem dentro daquele peso. Não vem dentro daquele peso. A minha perna vai ficar na cama. Se tiver um tom que fica alimentando ela, ela vai crescer e virar uma coisa do circo. Está sempre sentado. Nunca está em perna. Não está. Vou falar para vocês, então, em nove aulas. Sendo que a última aula é uma aula que nós não teremos aqui. Nós vamos nos escandir aqui, mas nós vamos ter aula no cirquinho da patologia. Onde vocês terão acesso ao microscópico do futuro. Escreva. Daqui a cinco anos, quando vocês fizerem o seu citológico, o Papá Nicolau, vão fazer o Papá Nicolau. Passaram no médico, tal, para lá. Aí acabou ali o resultado. O resultado vai vir, como hoje tem algumas tomografias. Não é assim? Você vai lá e o cara fala, só quer imprimir? 10 reais. Se não, está no CD. E que vira no computador. Vai ser isso. Então, nós já temos lâminas digitalizadas o suficiente para mostrar a vocês essas condições. Essas lâminas digitalizadas permitem que vocês trapeguem como se fosse no microscópio. Para vocês verem os tecidos. Também eu vou levar na aula algumas coisas macroscópicas do museu. Para vocês verem como é que são as pessoas. Mas é muito provável que quando vocês forem agir de saúde pública, a gente não tem quem é mais fazendo que o necrôncio. O jeito que vocês fazem hoje. De cortar o carro, de tirar o cérebro fora, de fazer coisas assim, de um morto, um autopsiado interno com o cérebro. Vocês sabiam disso, né? Sabia? Nem em terra tem muita coisa que vocês pensam que em terra. Não em terra. Ele já está cheio de terragem. Porque é que nem frango. Você mexer aqui as partes importantes. O recheio ao meio fica bonitinho, não fica? Parece um frango, né? Mas ali tem cocô de frango. Tem muita coisa naquela barriga, né? Tirou tudo, guardou, tal, fez coisas assim. Mesma coisa. Mas aí eu vou falar dessas coisas. Vou falar de mortes celulares, que é a próxima aula. Inflamação aguda. Que é um conceito novo para vocês. Porque é a primeira vez que eu vou falar em vaso. Como é que funciona um vaso sanguíno? Qual é o sistema de defesa dele? Como é que são essas coisas? Vou falar de inflamação aguda. Vou falar de inflamação crônica e reparo. Reparo é fibrose, né? Cicatriz, essas coisas. Tudo mundo tem um morgoso. Pelo menos no corpo, né? Vou falar de coagulação em crombose e arteriosclerose. Essa é uma aula importante, porque são doenças degenerativas. Doenças degenerativas importantes que nós temos e que, portanto, são fundamentais para a saúde pública para entender porque todo velho com 88 anos morre. Ou se não morre, está velho. Veio naquele conceito senil. Gadá, sapaião, encurvado e tal. Vou falar de câncer. Duas aulas de câncer. Uma aula de envelhecimento, obviamente. E vou levar para lá para vocês verem como é que é ver as lâminas. E aí vocês vão poder brincar nas lâminas e vão me mostrar o que vocês viram para trás dos fenômenos gerais que nós estamos vendo. O que são os fenômenos gerais que nós estamos vendo? Que é o que nós vamos ver aqui. Eu não vou falar assim, por exemplo, olha, esta aqui é um carcinoma hepático. E vou falar dos conceitos gerais. Para vocês poderem conversar com o sistema que dá as novas. Essa é a MD. Afinal, tudo se chama princípios. Então, quem está ali não dá os fenômenos. Muito bom. Portanto, vocês vão ver que eu matei uma aula prática. Certo? Que foi aquela cancelada pela inauguração deste anfiteatro. Não é anfiteatro, mas é cinema. Mas tudo bem. Vamos lá para a próxima. Patologia tem o nome patos. Patos é doença. Então, patologia é o estudo da doença. E o que é doença? É intuitivo, né? Certo? Se você pensar em um ET e olhar para ele, ele está doente. A cabeça é grande, certo? Tem várias coisas diferentes. Então, vem que está escrito aí que doença é falta de saúde. Só. O que é doença? Por exemplo, doença pode ser olho puxado. Certo? Olho puxado. No Brasil, certamente, você vai ter uma criança com olho puxado. Certo? Ou é filha de japonês. Ou tem uma doença. Pode ser um mongol. Pode ser alguma coisa assim. Certo? Então, veja que coisa interessante. Este conceito de doença depende do conceito de falta de saúde. Por exemplo, alguém aqui dos mais velhos lembra da sua avó com 60 anos. Vocês não lembram da avó com 60 anos? Todo mundo lembra. Lembra do vestido de sozinha que ela usava? Lembra? E vocês lembram das suas mães com 60 anos que usavam vestido de sozinha? Não. Então, mesmo um conceito de doença que trabalha da mesma espécie, no mesmo local, pode variar como tem. Tá? Então, antigamente, uma veia de 65 anos que transasse era considerada o quê? Um absurdo. Certo? Era uma situação completamente diferente da situação de hoje. Onde você espera que todas as pessoas vão bem até os 85. 85 é a deadline. É a garantia de parada. Certo? Passou os 85, foi um porão. Muito bem. Faz isso aí. E saúde é um estado de adaptação bem-sucedida ao ambiente. Então, a mesma veinha que estava com o vestido de florzinha, em casa, fazendo sopa, e tomando aquele papocha de café com a leite à tarde, muitos minutos, em qualquer questão. Certo? A coisa mais importante, quando se for na casa de velho, é abrir a geladeira e enche de coisa. Não faz mal que o acordece. Enche de coisa e conserta a pedereca. A pedereca é no sentido da chapa. E se ela estiver mordendo lá, ela não come. Tá? Então, essas coisas são importantes. Muito bem. A saúde é um estado de adaptação ao ambiente e nas condições em que você está. Então, é uma situação que é variável. É psíquica, é social e é evidentemente de alteração orgânica. Lógico que nós vamos aqui estudar as alterações orgânicas. Que a sociedade não consiga consertar, certo? As psíquicas são difíceis de interpretar. Nunca vou saber o que eles pensam. Então, eu vou para as orgânicas. Muito bem. E aqui, o conceito que os caras falaram. Doença em qualquer estado que resulte na falha da saúde. Ou seja, doença em falta de saúde. Como agudo, é aquilo que não é crônico. Aquilo que não teve um tempo de processamento que gerou uma resposta crônica. E ele não para. Os processos abusos estão correndo mesmo a parte crônica das infecções. E a doença depende das condições habitais. Os esquimoses estão saudáveis. Os nepaleses têm um hemograma completamente diferente do nosso. Porque eles vivem em condições de oxigênio menor. Então, eles têm o sangue mais espesso. Por isso que nós mandamos os nossos jogadores treinar na Bolívia. Para depois voltar para cá. Para fazer assim. E o cara que manda os caras lá. Pega o sangue dos caras. Guarda o sangue no freezer. Quando o cara volta para cá para o Brasil. Ele pega o sangue e injeta de novo. Comenta o sangue do carro. Para o cara poder nadar e ganhar alta carácia. Como as ginastas. Frequentemente estão grávidas. Que vão abortar depois do concurso. Para ter maior flexibilidade para as juntas. Porque as grávidas são mais flexíveis. Certo? Muito bem. A doença nem sempre depende dos agentes infecciosos. Certo? Nós albergamos no... Das nossas fezes. Trilhões. De um anaeróbico potentíssimo. Que é o bacilo certílis. Que estando lá. Ele até ajuda a nós. Mas não faz mais nada. Então nós sabemos compensar essas infecções. Nós sabemos que uma vez que eu tenho uma doença. E eu tenho que falar disso. Eu monto uma resposta específica. Que é seletiva e adaptativa. Para resistir a ela. Certo? Certo? E... Uma coisa muito interessante. Que aqui está escrito bem... Cáustico, né? Você pode estar perfeitamente bem de saúde sem esquizofrânico. Quer dizer... Você não está contatando com alguém. Mas você está saudável. Bom... Agora eu tenho que definir coisas para vocês entenderem qual é o jargão da patologia. É... Vocês vão ter o jargão da saúde pública. Vocês vão ter o jargão da medicina. Vocês já viram que tem médico aqui falando assim. Vocês viram? Vemos, professores, que são assim. Tá vendo? Vocês nunca viram isso? Eles falam com um tom assim. Tem uma postura física diferente. É o despreito de poder. Certo? E tem professor relaxado. Certo? Que vai folgar. Tem várias coisas. Quando vocês falam comigo e me perguntam uma coisa médica. Eu dou um anjo. Incorpado. Porque eu vou responder com o médico. E com o médico eu tenho que convencer você a tomar duas aspirinas e ir embora. Mesmo que você vai morrer por 10 minutos. Não é isso? Bom. Mas nós temos jargões. O que é um sintoma? Sintoma é uma coisa que o paciente tem que na realidade eu não posso aferir. Então eu pergunto. O senhor está com dor na cacunda? O cara fala. Eu estou com dor na cacunda. E aí? Onde é a cacunda? Onde é a dor? O que é? Não é. Ele referiu um sintoma. Ele está sentindo. Certo? Um sinal é uma coisa palpável. Uma temperatura que eu meço. Certo? Um exame que eu fiz. Então eu vou e escuto. Oh! Oh! Ele tem um murmúrio vesicular no pulmão. Certo? Uma forma poética de dizer que os autores dele estão bons. Certo? Estão com um murmúrio vesicular que você faz. Ok? Ele pode ser aferido e ele é um sinal. Então quando vocês ouvirem falar sintomas e sinais, vocês sabem que sintoma quem diz é quem? O doente. O doente não é sempre mais paciente. O paciente era o doente antigo. O doente moderno é o cliente. Isso é muito diferente. Muito. O paciente é vazio. O cliente é ativo. Não vai fazer isso aí que eu não quero. Certo? Não importa que você saiba mais que isso. Normalidade é uma média de eventos mensuráveis. Então o que que é normal? Ou a pessoa falar que ninguém tem sintomas. Ou medir duzentas vezes um negócio e falar. Oh! Isso aqui deu 153, mais ou menos 15. As pessoas estatísticas explicam isso pra vocês. Certo? Isso é normalidade. Normalidade é uma medida. Então ninguém é normal. Pode estar dentro da página normal. Mas não é normal. Certo? E os extremos, em geral, são doentes. Por quê? Porque eles não estão dentro da faixa normal. Então deve ter alguma coisa estranha. Então, por exemplo, um magro, hoje, nos Estados Unidos, é anormal. Eles estão engordando o feito louco. Que nem nós. Certo? Como é que chama aquilo? Aquele conjunto de rock brasileiro? Que era um monte de gordo? É chamado de bad boys? Bad family. Um magro na fat family dá certo. Ok? Então não é o princípio que você está fazendo. Então, os extremos são doentes. E é tão interessante isso, que isso varia por um tempo. Então, por exemplo, imagine que vocês estejam em um lugar, estejam com bastante comida. Nós agora. E nós daqui a um ano. Porque nós estamos vendendo as comidas, as comidas estão vendendo em dólar. Então nós estamos começando a pagar em dólar as comidas. Está ficando caro. Não é por causa daquela coisa. Nós estamos vendendo a nossa comida. E quem paga, leva. Certo? Então é isso que está acontecendo. Aí vai faltar comida, nós vamos começar a comer o que? Giló. Quando você come Giló, você empadrece. Certo? Ok? Várias coisas assim. Etiologia é o estudo das causas das doenças. Então, por exemplo, eu posso estudar a etiologia de uma doença para saber a causa. Então, por exemplo, qual é a causa da perda da produção de doutores do Brasil? A produção de doutores do Brasil estava muito boa até 1986. Certo? E a partir do momento que nós começamos a eleger os nossos governantes, foi combinado. Estamos usando o que? Mas tem isso. É a etiologia. Precisamos saber qual é a causa. É lógico, se eu pego uma gripe, eu imagino que seja um vírus. O vírus da influência H1N1, da H5N5. Quando é um agente patogênico, fica fácil de eu encontrar. Mas quando não é... Por exemplo, eu tenho colesterol baixo, mas eu tenho bastante arteriosperose. Vocês vão ver que isso é incompatível. Eu nunca aprendi que tem que ter colesterol alto para ter arteriosperose. Mas, na verdade, se eu tiver outras causas de arteriosperose, isso é o mais normal de encontrar na arteriosperose. Muito óbvio. Patogenia é o estudo de como as doenças se processam. Então, quando eu pego uma tuberculose, eu lembro, na minha cabeça, intuitivamente, que eu entrei no metrozão e acidentalmente respirei a tosse do veinho que estava na minha frente. Ai, meu Deus! Acredito! Aquilo foi para o ato. Fez a coisa, virou para cá, virou para lá e acabei cheio de tuberculose. Mas se virou para cá, virou para lá, como é que foi, quando entrou e saiu e tal, chama patogenia. A anatomia patológica é a anatomia da doença e é a morfologia. Então, tudo o que vocês vão ver aqui foi produzido por anatomia patológica. Então, eu mostro a foto, eu mostro essas coisas. Isso é a anatomia. A anatomia patológica é, até hoje, o começo do estudo da patologia. Por quê? Eu pego o elefante que morreu. Eu quero saber por que o elefante morreu. Então, eu vou lá e olho ele. O que eu faço? Uma anatomia de um cara que morreu. Se ele morreu, ele está doente. Ele morreu? Não é? Vou lá e estudo morfologicamente o que eu vou encontrar. Certo? Fisiopatologia já é um pouco diferente. Tem a palavra físio. Físio significa metabolismo em cima. Então, é um metabolismo do doente. Então, eu sei, por exemplo, que o diabético, de noite, sente uma fome deslaçada, vai lá na geladeira, rompe o bolo, tudo que tem lá, rebenta a porta da geladeira, bate na mulher, faz um monte de coisa para comer. Por quê? Porque ele está com açúcar baixo dentro da célula, açúcar alto fora da célula. Então, existe toda uma patologia, uma fisiologia da doença. Isso dá uma fome louca nele, porque a célula fala para ele, estou com fome, cadê a coisa? Ele fala, eu estou te dando comida aí, mas você não tem insulina. Certo? Então, você não se alimenta. Então, é um processo. Isso é fisiopatologia. E lesão ou processo patológico, é esses quatro. É quando eu pego uma lesão, descrevo a lesão, infiro a fisiopatologia, certo? Infiro a patogenia, porque eu só estou vendo a foto. Então, se eu pegar uma foto do casamento com a noiva, sentada do lado do altar, com o a doença é desaparecimento súbito de marido. Certo? Não é isso? Então, é falta aguda de marido. Ok? Qual é a patogenia do processo? Eu não sei, mas eu enfio, porque ela tem sido um monte de processos que resultaram em uma noiva desesperada, que ela bateu em alguém porque o sujeito está quebrado. Certo? Que ela está desesperada, porque ela sentou, quer dizer, não deu certo o tratamento. Então, eu vou inferindo coisas. Em patologia, isso é o tempo todo que nós fazemos. Olhando para um princípio. Deu para entender? E vocês tem que entender de onde o cara tirou isso. Tá bom? Bom, agora, Neo é novo. diferente de tudo. Então, esses são os prefixos. Os prefixos são de outro tipo. Então, são plasia, variação do número de movimentos. Então, anaplasia é um crescimento diferente com variação no número de elementos. Não, não, não. Tão simples assim? Tem poucas palavras em patologia. Nós temos que preencher os laudos. Você tem que ler os laudos, todo mundo tem que entender aquela porcaria. Então, a gente faz aquilo com palavras que são codificadas. Trofia, variação no volume. Por exemplo, eu não sou displásico. Eu seria displásico se eu tivesse três braços. Eu esqueci de falar do disto. Isso é diferente também, mas não é na série. Certo? Mas, eu sou distrópico. Eu tenho barrigão. As pessoas normais são saudáveis, que nem ele. Certo? Ele tem um cabelo distrópico. Claro. Certo? Muito bem. Estático. A palavra estase significa local, movimento. Certo? Então, meta. Estático. Uma imitação acontecendo em um lugar estranho. Uma metástase. O tecido que está imitando um outro tecido em um lugar errado. Metástase. Ose é degeneração. Então, artrose, gastou a junta. Tem cura? Não. Gastou. Pit é inflamação. Tem cura? Tem. É só desinflamar. Percebeu? Que coisa interessante. Quer dizer que quando o cara fala, você tem artrose, você fala, ah, que bom, não é uma artrite. Não. É pior. Certo? Percebeu? Porque uma tem cura, a outra não. Ioma é tumor. Dividir. Qualquer um. E carcinoma é o crescimento anormal. Tá? Aí, na aula, eu explico os nomes de cada região e tal. Mas, basicamente, esses são os conceitos importantes que vocês viram. Vocês viram quantas poucas palavras? Tirando o diz que eu não coloquei aqui também porque eu não sei o que significa. Certo? Tirando o diz que está faltando aqui, o resto ficou bastante complexo, né? Então, o neoplasia é um conhecimento novo. Certo? Que pode ser um carcinoma. Percebeu? Uma metaplasia, quem fuma aqui, sabe que o catarro muda. De manhã está de um jeito, à tarde está de outro e tal. Porque, na realidade, muda o epitério do monarque. O epitério, que era um epitério que produzia catarro, desaparece e vai pegar um epitério que não produz catarro, que é o certificado. É uma metaplasia escamosa do epitério brônico. Então, a gente usa esses nomes estranhos, tá? Para falar isso tudo. Todos esses nomes aqui são nomes que vocês vão ouvir em inúmeras composições. Este é o dialeto catológico. Bom, já que nós falamos, eu falei de lesão, e lesão é o conjunto de processos moleculares, morfológicos, funcionais, que decorrem de uma função. Exatamente aquilo que eu falei. É a etiologia, a patogenia, a fisiopatologia e a anatomia patológica de uma lesão. Tudo chama lesão. Certo? Então, a palavra lesionou é uma palavra muito grande. Tem inúmeros significados, tá? A palavra lesionou e tal. Ela sempre se inicia a nível molecular. Mesmo quando você queima uma coisa, que é uma ação física, né? Eu pego e vou fazer uma marca no boi, fazendo shhh do boi para você acordar. Shhh, cortou? Certo? Quando eu faço uma queimação, certo? O primeiro modelo, a hora que eu encosto o calor em você, o calor transfere energia para a pele, cria uma reação bioquímica onde precipitam as proteínas, certo? E aí, quando o calor tirou água e tudo mais e tal, precipitam as proteínas e aí você começa a lesão. A lesão começa a nível bioquímico. Depois, ela vai se traduzir no complexo de acúmulo de alterações que vão indicar a modificação no componente celular, ciclo-esqueleto, membrana, membrana, células como um todo. E essas alterações vão produzir alterações funcionais e podem ocorrer em si humano. É um processo completo. Como isso acontece? Pode ser a ação direta da agente agressor, que nem o ferro que queimava. Pode ser uma ação indireta. Pode ser você reagindo contra uma coisa. contra um vírus, contra uma coisa. Então, você foi lá, depilou embaixo do braço e infeccionou, né? Entrou uma bactéria. Em reação à bactéria, você botou um monte de pulso lá dentro. E aí, nós estamos com o abscesso. O abscesso é 50% de bactéria ou 30% de bactéria, mas 70% é pulso, pulso é teu. Você que botou lá. E é uma reação indireta contra a bactéria que você fez, tá? Tem vários sistemas de recuperação e tal. Depois que você tirou o abscesso, a pele se perdeu. E aí, o que que você vai fazer? Você vai reconstruir com o sistema que nós temos, que é de fibrose. E vai dar uma cicatriz. Certo? Porque a cicatriz é muito complicada. Tá? Vai ter uma aula só disso. E depois, você vai ter, indiretamente, com a progressão desse sistema para evoluções maiores, você vai ter alterações que são mais características e que são compensatórias. Das quais, as importantes são hipertrofia e atrofia e hiperplasia e hipoplasia. As definições são alteração do volume celular e alteração do número de células para o tamanho normal. É do jeito de aumentar, né? Eu posso engordar as pessoas e ocupar o espaço ou eu posso botar o número de pessoas do mesmo tamanho. aqui está o exemplo clássico. Certo? Então, eu pego este cara aqui. Este cara aqui é um cara saudável que tem esses músculos. Este músculo aqui tem o mesmo número de células que este músculo aqui. Certo? Só que este cara aqui pega ferro, toma anabolizante, faz essas coisas todas e ele aumenta a massa muscular dele. As células dele crescem e ele está fazendo exercício. Então, para compensar, o músculo pega suas células e ele fala, olha, as coisas ficam fortes, para ele poder carregar ferro. Nascem umas espinhas e os vagos diminuem. Mas isso é problema hoje. Certo? Ok? Em compensação, se eu sou um velhinho, certo? Que eu tinha um músculo normal, mas eu parei de trabalhar, quando eu vou na feira eu contrato o carregador, certo? Eu ando devagarzinho, não cuidando, pego o copo e põe na mesa primeiro, depois sempre, depois pega o copo de novo e tal. É, já viu? Tem uns velhinhos aqui. Certo? Então, uns velhinhos que usam pouco a sua musculatura. Então, os braços vão afinando, vai ficando fininho, porque o músculo vai atrofiando por desuso e pelo cansaço, pela sinescência desse óleo. Então, nesses casos, os quatro tecidos que vocês estão vendo, o número de células é igual, tá? Então, o número de células é igual, trófico, tá? Hipertrófico, hipotrófico, tá? Ok? Muito bem. Hipotrofia é pouco usada, a gente usa mais atrofia mesmo quando não desaparece. Bom, é aqui. O que é isso aqui? Agora, começou as figuras que vocês vão ver comigo o tempo todo. Eu pego um órgão e coloco lá. O que é isso aqui? Isso aqui é um coração hipertrófico de um paciente com quê? Pressão alta. Vai ter o som do coração. Lúcio por olho. Lúcio por olho. Lúcio por olho. Aí o cara vai encher laje. Certo? Alguém já encheu laje aqui? Hã? Alguém já encheu laje? Pô, encher laje é a mulher que faz churrasco, né? Os homens empurram o carrinho em cima do caminhão, depois da outra feriado e tal, pra encher a laje. Dá-lhe o carrinho de vestimento que não para mais. Certo? E o médico aqui encher laje em Guarulhos. Certo? Programa de índio. Certo? Mas o que eu posso fazer? Os índios devem ter programas melhores, inclusive. Mas eu fui lá e faço todo esse esforço e tal, pra lá, pra lá. Mas aí a minha pressão sobe. Bom, aí quando eu voltar ao normal, certo? Minha adrenalina baixa, tudo volta ao normal. Não é um hipertrófico entre o paciente. Mas, se eu tiver pressão alta, e não tomou esse remédio, minha pressão vai ser, 16 por 12, o tempo todo, 16 por 12. Então é assim. Eu vou lá em cima. Meu coração está andando lá em cima. O sangue está passando. Não é mais aqui do lado. É lá em cima. Aí eu faço força. Fico forte. Fico forte. Fico assim. Certo? Isto aqui é um coração de petróleo. E este é o ventrículo que bomba a sangue. É o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo pega. Jum! Aí tem a válvula. Bah! Jum! De novo. Bah! Jum! De novo. Bah! Por isso que o coração foi barulho. Porque a válvula fechando. E se o cara for de pretenso, foi o melhor. Quando a válvula é ruim, tem até pistola choque. Bom, mas aí infelizmente eu envelheci. Minhas células morreram. Certo? E eu comecei a ter uma hipotrofia do coração. Certo? Aí está grande. Coração grande. Dilatado. Está mal. O cara tinha o coração dilatado. Certo? Porque a atrofia. O coração se fazia assim. Hum! E não andava. Hum! E não andava. Só um pouquinho. Certo? Aí o que aconteceu? Ficou um palco. Então dá uma dilatação no coração dos dois lados. Isso é uma hipotrofia do coração. Ou uma atrofia que é uma miocardio esclerose que a gente chama. É o veninho. Tá? Ok? Muito bom. A hiperplasia, a atlasia e a hipoplasia são quando acontece uma variação em nível das células. Ela geralmente se aplica às células que são todas do tamanho igual. Como as células grandulares. Certo? As células musculares elas são feitas quando a gente tinha criança. Certo? E aí elas ficam lá o resto da vida. Então não adianta imaginar que você com 60 anos depois que você acabou com o seu músculo. Vai lá fazer ginástica e você vai conseguir fazer músculo. O que você vai fazer é as células que sobraram e incharam. Uma célula nova não aparece. O tecido muscular não recompone. Tá bom? Igual ao neurônio. Não recompone. Tá? Então geralmente são órgãos que a gente chama desse componentemente glandular. E estão relacionados a fatores hormonais e circulatórios. Então, por exemplo, toda mulher tem que tomar hormônio quando fica velha para reporoso. Osso. Certo? Por quê? Porque o osso da mulher na ausência de estrógeno vai fazer calcificação ruim. E ela vai quebrar o fêmur. Certo? E vai dar um trabalho para nós enorme. Certo? E vai morrer no final do neurônio acumulado. Mas não vem o caso. Nós queremos... Nós estamos dizendo que o osso não está mais compondo as células. Mas não tem aumento das células ósseas. Certo? Não tem aumento do volume das células ósseas. Tem só o número de células do osso. É que rareia. Tá? E elas são normais e controladas. Tá? E todos esses, hiperplasia, aplasia e hipoplasia, não são patológicos. São compensatórios. Eles não são definitivos. Eles não são definitivos. Desculpa. A palavra não é patológica. A palavra é definitiva. Eles não são definitivos. Eles são compensatórios. Eles vão compensar coisas que você está faltando. Então, como não tem estrógeno, o osso deixa de calcificar. Se eu der estrógeno, o osso calcifica. Certo? Se eu der estrógeno, o osso calcifica, mas aumenta a chance de ter câncer. Aí vem o julgamento do profissional de saúde. O que que eu quero? O que que você gostaria de ter uma mãe quebrada na cama, ou de uma mãe sem minuto? Tirei a mão. Pode ter o carcinoma. Ah, estranhei o senhor. É lógico. Então, este vem uma questão. O que que a gente deseja. Por isso que os pacientes não são mais pacientes. São clientes. Porque agora vai valer o que que o paciente quer. Então, a minha tia tinha 85 anos. Certo? Desabou a coluna dela por osteoporose. Ela falou, não pede? E o médico falou, olha, senhora. A senhora tem 25 anos. A senhora enxagada. Seu coração está grande. Coloca ainda ali. Pará, pará. Ela falou, doutor. O senhor me opera. Porque eu tenho que andar de ônibus. Porque eu posso viajar. Se eu não viajar. A minha vida vai ser uma bosta. Eu vou estar entrevada na cama. Certo? Eu não quero isso. E não quero. Isso. Porém. Tá bom? Isso nós vamos pegar sempre. Muito bom. Aqui um exemplo importante de atrofia. Que eu vou falar que é o químio. Este é o químio fetal. Vejam que enorme. Muita medula. Córtex. Teste aberto. Teste coletivo. E este aqui é o que restou dele na idade adulta. Bom. Mas o aumento é o mesmo? É. O tímulo é um órgão que funciona na vida fetal. Certo? Então os irmãos se perguntavam. O que acontece? Ah. Uma profissão então é a mesma coisa que acontece com os ovários da menopausa. Os testículos da menopausa. É. Tem vários órgãos que vão sofrer atrofia por falta de hormônio. Tem vários órgãos que vão sofrer atrofia. Mas aqui não é. Aqui não. Aqui é aplasia. Hipoplasia. Não é atrofia. Porque as células são do mesmo tamanho. Tá? Então vai sofrer isso aqui. E isso aqui vai ficar pequenininho. O tímulo se ele fica vivo. Depois de pele. Ele dá a mecenia grave. E é um tumor. Que é um tumor veneno. É um tumor veneno. Então você vai lá. Quase. Vai lá e tira o químulo. O cara melhora. Então a atrofia é na realidade. A hipoplasia e a aplasia são frequentemente experimentos controlatórios do próprio organismo. Que não são uma doença displásica. Certo? Ou anaplásica. Coisa assim. Desculpe. Esta célula. Vai ficar assim. Depende da causa. É lógico. Todas vão ficar assim. Não. Umas vão morrer. Outras vão ficar pior. Tal. Mas isso vai acontecer dentro de um conjunto de órgãos. Tá? Muito bem. Na pele. Por exemplo. Você lembra aquele dedo enrugado que a gente fica na piscina? Lembra disso? Lembra? Lembra disso? Isso aqui é uma biópsia daquilo. Nunca pensaram nisso, né? É uma biópsia daquilo. E o que acontece depois? Quando você enxuga? Essa pele sai fora? Não. Volta ao normal, né? Esses queratinócitos aqui conseguem regredir o processo. Veja que os núcleos estão normais. Toda vez que o núcleo está normal, a célula tem chance de voltar ao normal. Quando o núcleo vai para o espaço, aí é que você perde mais. Bom, aqui é uma outra degeneração hidrópica muito comum que ocorre no rim. Por quê? Porque você bebe muita água, pouca água, varia as condições, toma diurético, não toma diurético e tal. Então o rim tem uma tendência a ter degeneração que a gente chama hidrópica, que é essa aqui ó. Que veja, as células estão mais difíceis de visualizar no ducto renal. E estão cheias de coisas que estão saindo para luz também. Veja como os ductos normais são mais limitados. Tá? Então essa aqui é uma lesão de democelular no ducto renal. E o que acontece? Se eu reverter o processo? Nada. Volta ao normal. Então, indigenações significam processos que alteram a morfologia da célula, mas não em definitivo. Essa aqui está fácil, né? Está difícil de entender porque é só variação de cor, variação de coisas. Mas vocês vão ver quem é mais complicado no corpo. Essa aqui é a degeneração mais simples. Então, para complicar nossa vida, nós temos acúmulos intracelulares que também não tem cor, que funcionam como a água. Tá? E esses acúmulos, os mais importantes são o glicogênio, os lipídios e algumas doenças pouco impedidas como o fígado gorduroso da gravidez. Certo? Muito bem. Como é que funciona? Então, o glicogênio é fácil. Ou você tem uma doença que dá muita glicose para a célula e não tira nenhuma. Conhece alguma dessas aí? Diabetes, né? Ou você tem aquelas doenças que eu ensinei no primeiro módulo, que é aquelas doenças estranhas, glicogenoses. Você não conhece as enzimas que degradam o glicogênio. Certo? Os lipídios, você pode ter por várias causas. Mas vamos imaginar, pode ser um excesso de gordura intracelular por falta de processamento. Pode faltar lipoproteína, como por exemplo da desnutrição. Ou pode haver excesso de produção de acetilcoenzima A, que no caso do alcoolismo. Não é etanol? Etanol, acetilcoenzima A automaticamente. Ok? E algumas doenças pouco entendidas, como o fígado gorduroso da gravidez, que é um defeito nos ácidos gastos de cadeia alumínica. Aqui. Não está vazio isso aqui? Olha para lá. Esse aqui está mais grave, pessoal. Está mais grave porque olha, tem hemácia. Esse aqui é hemácia. E a vegetação é microconticular. Tem várias gotas na célula. Gordura é bom de um pouco só. Espalhada é buxa. Tá? Bom. Então, isso aqui vamos para as próximas. Nas próximas, nós gostamos de contar de pigmentos. Certo? Pô, acho que eu estou acabando, né? Se sincronizar, ela está acabando. Pigmentos. Então, quais são as coisas que nós temos pigmentadas no corpo? O fel. Não é o fel? A bíblia. Então, a bíblia pode acumular no hepatócito com ela. Uma mãozinha clara. Tá? Posso achar hemocidilina. Sangue. Aqui é sangue. Hemocromatose é uma doença que acumula esse pigmento. E aqui o pigmento. Aqui, lipofuxina. Lipofuxina é cera. Nós não sabemos processar cera. Então, nós acumulamos nas células ceras. Então, a lipofuxina é uma cera que acumula em hepatócitos, neurônios e células cardíacas. Quando você acha lipofuxina, você fala, esse cara é velho. E é mesmo. Ele é velho. Porque essas lipofuxinas não fazem nada, nem para um lado nem para o outro. Só é velho. Tá bom? Você pode ter antracóxicos que fumam. Certo? Isso aqui é um pulmão de um jovem fumando. Isso aqui é de um velho que fumou a vida inteira. Dá para ver? Está preto? Dá, né? Isso aqui é o gâmbio. O gâmbio é isso aqui. Está vendo? Quando a fumaça, o carvão fica aqui, ele vai andando, andando e chega no gâmbio. E no gâmbio você vê isso aqui. É carvão. E isso aqui é uma tatuagem. Bonita, né? O tatuagem é uma implantação subcutânea do pigmento. Então, isso aqui é isso aqui. É o pigmento aqui. E esse aqui é o pigmento normal nosso, a melanina. Que fica só nessa camadinha da epidemia. Tá bom? E pigmentos exógenos. Vocês tem também quando tem malária. Certo? Que é bem do sangue. E nós não conseguimos processar essa coisa. Mas isso alguns de vocês já viram no curso passado. E eles terão no curso pra frente. Esse é o pigmento. Malária. Tchau. 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 Tchau.